o pessoal só tô aqui eu sou o sérgio caminhoneiro talvez o vídeo não tá muito bom que tá à noite o meu celular não é muito bom para poder filmar mas escuta esse áudio como assim não pode baixar combustível como assim não pode baixar o diesel como assim não pode baixar o preço do gás sendo que quando você é contratado uma empresa e você ganha seja oitocentos reais que seja novecentos reais seja três mil reais desse dinheiro que você tá recebendo você tem que se virar com ele com gasolina com aluguel com comida com tudo que você tem que fazer quanto aos nossos políticos não já perguntou quanto sai fora o salário do presidente fora o salário do senador fora o salário do deputado do vereador do prefeito é só tirar as regalias deles tirou a regalia deles vai sobrar muito mais a nossa gasolina vai ficar do mesmo preço do paraguaio que eles vendem para eles lá certo porque como diz o nosso ex-ministro que futuro que ele se diz futuro presidente da república henrique meirelles falou que é por causa do imposto faz sentir o imposto o imposto que a gente paga aí é pagando aviação pagando assessor pagando auxílio combustível por isso que eles não não abaixam o combustível que eles não sabe o preço e tem o combustível que eles não pagam quem paga somos nós tem tanto imposto aí que eu nem quero falar que você chega a ver um vídeo um áudio de muito tempo vocês não quero ouvir ou assistir esse aqui infelizmente vocês não vão poder assistir beleza pense nisso aí nas próximas eleições beleza serjão carreteiro e aí